Salve rapaziada, bom dia pra nós Mano, tenho que contar um negócio meio complicado pra vocês aqui, certo? Primeiramente já deixa o seu like, se inscreve no canal Aqui eu faço vários vídeos de Factor, de vlogs também e algo do tipo E mano, aconteceu um negócio com a minha moto Que acontece em todas as Factor E Fazer também Quando eu tinha em Yes, eu tive esse problema Devido a um rolamento que eu tinha colocado Que o rolamento tava travado E automaticamente quando travou esse rolamento Comeu a roda, né? Eu vou tentar pelo menos deixar alguma coisa aqui nesse canto aqui, ó Só pra vocês terem um pouco da noção do que que tá acontecendo A última vez que eu troquei a aluna da moto Eu troquei a aluna da moto lá no Gladeson Que inclusive é uma borracharia que eu recomendo a todos, mano Aqui da região de Jaraguá, Pirituba, Vila Clarice Pode encostar lá, mano Qualquer orçamento que você precisar Pneu, tem tudo lá, mano E aí, ele sempre faz a manutenção na minha moto Porque eu gosto, tá ligado? Ele é meu parceiro, mano Então eu vou fortalecer ele E aí eu entrei em contato Eu falei, ó, vou encostar aí de manhãzinha Pra gente trocar a luna, né? Beleza, pode encostar, Augusto Aí a gente catou, desmontou Mas na hora que eu parei a moto Ele já olhou e falou, mano Já pega a moto minha E já vai buscar dois rolamentos Eu falei, por quê? Ele, mano Porque a roda tá bamba Aí ele catou e mostrou assim, ó A roda bamba, rapaziada Falei, puta merda E eu tinha trocado rolamento faz pouco tempo Eu tinha dado 140 na Anhanguera, mano Antes de fazer essa troca Bagulho muito doido, mano Eu tava 140 na Anhanguera Quando eu parei Olhei, nossa, os rolamentos tá zoados Loucura Mas Fui lá Inclusive O Gleitson soltou a XJ pra mim Mano Que experiência sensacional Aquela XJ é uma maravilha, mano Eu nunca tinha andado em nenhuma XJ Já tinha andado em Hornet Já tinha andado em outras motos Mas nunca tinha andado na XJ Meu, é uma bicicletinha, velho Muito forte também Tem gente que fala O bagulho não é forte Não dá nem pra você engatar Quarta marcha na cidade Não tem como Mas então, voltando Aí catei Peguei os rolamentos Cheguei lá A hora que ele encaixou Ele já falou Gusta, você vai ter que Depois comprar uma roda, mano Ou fazer um embuchamento Porque o O que o Google ativou do nada Aí ele olhou e falou Mano, olha o rolamento Como é que tá E aí tá com uma folguinha Mas, mano Mínima Mínima Só que Gustavo Henrique Amorim Ferreira dos Santos Que é o meu nome É chato com isso, mano Eu sou muito chato com isso E assim, eu não gosto De deixar a moto secreta Com algum probleminha Porque assim Vai até um conselho pra vocês Se você tem um probleminha Na sua moto E você não arrumou ainda Vai dar ruim Vai piorar É sério, mano É tiro e queda, velho É assim Um probleminha vai virar um problemão E aí Eu dei uma pesquisada Nas rodas da Factor Mano do céu Nossa Nova Original é mil conto Entendeu? Original Original Nova 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 Tirada e amarra Mil reais Mas Nós temos aqui em São Paulo A General Osório, né? E aí eu vou ter que desembolsar Quem então Quem então Do Meu bolso Pra roda dessa moto Por quê? Porque eu sou chato, cara Eu não vou fazer embuchamento Porque embuchamento Não tem ninguém de confiança aqui Em São Paulo Pelo menos eu não acho Não achei Nunca ninguém falou pra mim Oh, vai pra tal pessoa Que é bom em embuchamento Não Ninguém, mano Então E aí o pessoal falou Ah, mas coloca lá O que eu mais vi no YouTube Colocar a latinha de Coca-Cola Tá ligado? Pega o Coca-Cola Faz um recorte na latinha Dobra ela E encaixa lá no rolamento Mano Aquilo ali é provisório, velho E assim Vai aumentar mais, mano Se estourar o rolamento Vai aumentar mais ainda o negócio Aí eu vou ficar colocando 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 Não é melhor Eu catar e logo Gastar de uma vez E deixar zero Porque assim Na Yes Eu fiz isso, mano E aí o Vini Tava vendo as rodas da Yes Porque ele tinha colocado Da Intruder Mano Eu só peguei as rodas E encaixei lá na moto Já era zero Nunca mais eu tive esse problema Então eu vou fazer isso, rapaziada Eu vou fazer isso Eu vou trocar a roda traseira Lá da moto Vou deixar zeradinho E assim Isso eu recomendo pra vocês Tem muita gente que tem aí Por exemplo Parte de Maceió Alagoas Tem muita gente que Já manja desses bagulhos aí De fazer embuchamento Que eu já vi já uns vídeos De embuchamento E mano O bagulho é perfeito Faz a medida certinha Com o alumínio Tipo uma medida certinha Onde vai entrar o rolamento E mano Ele só encaixa Junto com a pneumática Nossa Fica zero Mas Aqui em São Paulo Não tem Então infelizmente Vou ter que desembolsar Só passando Essa infelicidade Pra vocês Que eu vou tentar Gravar pra vocês Quando eu for comprar lá E montar tudo bonitinho E deixar zerado isso aí Porque é o seguinte Um probleminha Vira um problemão E a moto é de trabalho E de lazer também Entendeu? Não tem como Levo sempre minha mulher Pra dar uns rolês Levo sempre minha mãe Pra tal lugar Minha sogra Às vezes eu saio Ou até levo meu irmão Então tipo assim É uma moto que é um meio de trabalho E meio de lazer também Eu uso ela Sempre pro dia a dia Enquanto a gente não tem um carrinho Mas Então eu vou mostrando pra vocês aí Vocês donos de Factor Tomem cuidado Com isso Beleza? Essa infelicidade Muito embaçada Porque assim Eu ia receber uma graninha Graças a Deus do YouTube E meu É tira e queda Assim que eu receber Eu vou pegar esse dinheiro E eu vou comprar a roda Entendeu? Eu não vou nem usar Eu tava pensando em comprar Um outro capacete Pensando até em Dar uma modificadinha na moto Mas Vou deixar pra depois Assim que Deus abençoar de novo E a gente vai Uma graninha a mais A gente vai Mexendo na motinha Tá? Por enquanto ela tá Daquele naipum Que vocês conhecem Beleza? Tamo junto Então rapaziada Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Em específico Tomem atento Referente a isso E Vamos que Vamos que Mais tarde aí A gente grava O videozinho De quando a gente Trocar as rodas Beleza? É nóis Já vou editar esse vídeo Hoje mesmo Já tô postando Dia 15 E é isso aí Forte abração aí a todos Desculpa a ausência Dos vídeos Calma Calma que vai chegar Vídeo bom Só tô já esquematizando Porque eu tenho um capacete aberto Trabalhando nas entregas E eu não tô trabalhando Tô trabalhando aqui Em casa Entendeu? Então eu não consigo Sair pra fazer vídeo Então assim que eu conseguir Desenrolar lá Um projetinho Que eu tô pra Pra entrar Se Deus quiser A gente vai Gravar vídeo direto Certo? Forte abraço Pessoal Tamo junto É nóis E um abraço aí do Gusta Valeu Tchau Tchau